E aí rapaziada, beleza? Estamos aqui com o Pedro Vieira, do nosso querido grupo de membros do canal. E aí Pedrinho, o que você fez hoje? Ah cara, peguei quinto lugar no suíço e perdi no top 32 hoje do nacional. Ah, clássico né? Clássico. Bom, jogou do quê? Como é que foi o seu suíço? E de novo, meus parabéns mesmo, viu? Esse cara aqui, mano, ele é um dos primeiros que entrou no grupo de membros do canal. E olha, eu diria que o resultado foi culpa minha. Sacanagem a parte, como é que foi o seu torneio, mano? Parabéns mesmo, viu? Pô cara, eu comecei meio mal. Eu peguei um cara que estava aposentado desde 2014 e eu empatei com ele. O famoso Skill Drain Twin. Um clássico né? Skill Drain é um clássico do grupo contemporâneo. Game 2 eu tive um pequeno AVC e entreguei uma match e ganho. Aí depois disso foi só vitória, cara. E depois disso só bala? Só bala, só bala. Muito feliz? Você quer mandar um salve pra alguém? Mandar um agradecimento pra alguém? Pô, eu quero mandar um agradecimento pro pessoal de fora aí da MM, pessoal de Cataguases também. E também pro clã aí que a gente joga os Yu-Gi-Oh Pro da vida aí, o NK. É isso aí, cara. Bom, além disso, sempre lembrando que jairahora.com.br é a loja mais da hora de card games do Brasil. Patroçador oficial do canal, o link está tendo na descrição quanto comentário fixado. Então vai lá, compra na Jairahora e cada real que você coloca lá ajuda demais no canal. Vamos lá, Pedro. Vamos mostrar pra galera do que você jogou. Cara, então, vamos começar aqui, claro, pelo clássico. Tribligate fractal. Três fractal, padrão. Três nerval. Duas kits. Por que duas kits, primeiramente? Isso não é uma decisão muito comum. Pô, cara, eu acho que ela faz muita falta e como o design está no deck agora, eu não ter, eu poder banir a única cópia é muito ruim. Entendi, então é mais por causa do desires. Sim, e porque ela dá um volume de jogo muito grande. Às vezes você acaba precisando acessar a segunda em alguns momentos. Entendo. Porque tem matches que você realmente precisa de volume de jogo, você precisa conseguir continuar grindando. Entendo, vamos lá então. E um queraz. Preferia dois queraz ou uma kit no final do tomeio? Com certeza só um queraz, cara. É muito raro você precisar de segunda dele. Bote fé. Vamos lá então. Distribligate, foi isso aí. Nossa. Joguei com as Livy Lusk também, três Radical, três Turquois, duas Roshinol. Essa foi a última mudança da lista, foi tirar a terceira Roshinol, Robalto, quer dizer, e uma Safira. Por que você jogou só com duas? Porque eu precisava de um espaço no deck para pôr um espanador. Gosto, vamos embora então. O padrãozão aqui, duas Tanks, dois Tanks, dois Tanks, dois Tanks. Tá, dois Tanks tem que usar, né? Tá, dois Tanks tem que usar. O Espanador, que ganhou muitas MECs aqui. Dava não, né? Brasil não dá para jogar sem Out, Mish Mining. Uma Khaled e uma Revolt. Aí agora para a parte mais importante do torneio, né? Que se você não fala chain você perde. As minhas decisões mais estranhas estão aqui, eu rodei de man, 2 E-Bios, 2 Draw E-Lock, 3 E-D-Crow, 3 Impermanence, 3 Sailor e 3 Ash, foram 16 centímetros Não sentiu falta do Gama, não sentiu falta do Droplet? O Gama me atrapalhava mais do que me ajudava, cara, é absurdo Desse main deck? Realmente opção financeira Desse main deck, tu mudaria alguma coisa se pudesse? Cara, eu talvez tentaria encaixar a Droplet, ela é muito boa, ela é muito boa Talvez um TTT, mas acho que no Brasil não compensa tanto É muito difícil, né? E é uma lista que foi bem alinhadinha, porque se for parar pra pensar, tava muito forte contra os necks de combo, né? Muito punk no top, muito libromancer, e com vocês dando um volume tão grande Eu treinei muito pouco contra o punk, mas eu peguei uma match up contra o punk, velho Eu simplesmente dei 2-0, e ele simplesmente deu volume de hand trap que eu tinha E faz bastante sentido, né? O Burd Up acabou se posicionando muito bem por isso Sim, sim Excelente Agora a extra deck, side deck, o que você prefere? Extra deck primeiro, vamos mostrar o mais padrão aí, né? Suscoge, a Poluza, os Shrag, o Doom Eagle, que foi a carta absurda desse deck, eu não consigo jogar com sexo sem esse bicho É, a gente conversou sobre isso aqui, não conversou? Esse bicho é absurdo Ele é completamente fora de controle, mano, essa carta é muito forte, ela é louca Cara, eu peguei um Elvis que isso aqui me carregou, o Dryton isso aqui me carregou, quando eu joguei contra o Pedro Siena Isso aqui, velho, esse bicho ganhou o jogo Total, bota fé Um do Link 3, infelizmente, faz parte do combo, né, então tem que usar Uma Bruno Uma Sergit Ela não... Eu talvez cortaria uma, mas, sei lá, é bom ter ela também Ainda mais porque agora, você não tá com um Burd Up pequenininho dos antigos, que era full combo, let's go Não Você tá com um deck muito mais de vantagem do que qualquer coisa, então a Sergit ajuda bastante, né? Um Mirage, que infelizmente eu tive que fazer muitas vezes nesse torneio Mais do que eu queria A quantidade de vezes que eu abri, ou só kit, ou só Neval foi muito grande E um DDL, alemãozinho aí Olha só Olha aí, foca Alte Kreiger Schroem Os Exceed, foi o Restau Saudades, né? Coxinol e Downer de Zeus Não sentiu falta de mais nenhum Exceed? Cara, eu comecei a testar um pouco o F-Zero, achei legal Mas ele ocupou muito espaço no Extra, né? Ficou muito apertado E o Exceed de Larry Lusk, que embalaram o Spear Trap, não fez falta pra você? Seria minha opção no lugar da 2ª Fergit Seria minha opção no lugar do 2ª Fergit E o que você acha que performou melhor pra você? Teste melhor o Exceed ou o Fergit foi melhor? A 2ª Fergit acabou, aqui no Brasil sendo melhor Porque as Skill Drank também foram complicadas É foda Bom, vamos lá então pro Side Deck Side Deck foi o 3º Nibiru e o 3º Droll Justo Porque tinha matchups que eu precisava achar essas cartas Por sinal, eu só rodei 2 de cada Porque eu queria achar eles somente em matchs muito específicas Aí eu achei que 2 seria um domínio E acabou se pagando muito bem, né? A quantidade de Punk no Top Cut Torna esse Nibiru e esse Droll muito bem posicionados Enfim, sim Eu, os 3º Super Colecta, né? A quantidade de Swords Soul que teve nesse torneio Não dava pra jogar sem isso Né, Reich? Nem joguei, mano, fiquei de fora, esqueci de me inscrever 3 Antispel É... Aqui eu vou entrar, vou mostrar o resto aqui primeiro Depois eu vou entrar na discussão muito grande da Antispel Vambora 3 Mine Que foi horrível, eu não comprei 1 Mine no jogo inteiro Todas as vezes que eu sideiei ela, eu não vi ela Tomei 5 Mine no torneio, mas a minha eu não vi hora nenhuma As alt pros deck de trap, né? Não dá Você preferia isso ou Storm? Isso, cara, sem sombra de dúvida Não dá pra jogar de Storm, velho Você toma Antispel todo post-side, cara Não tem como Mesmo no Burd-Up, que é um deck que a galera não costuma colocar o Antispel? Com certeza, cara Eu acho, francamente, que eu tô achando o Antispel nesse formato Simplesmente uma Skill Drain que tá... Uma Imperial Order que tá atrás, cara Ela é absurda Eu não rodei a de Barrier Talvez foi a decisão mais questionável aqui Que eu provavelmente deveria usar ela, talvez, no lugar dessas Mine aí que não apareceram Mas, tipo, entre ela e a Antispel, cara Eu acho a Antispel muito mais forte Porque, por exemplo, contra o Despier A Antispel é bem voltada pra Saint-Trap e tal Mas, quando eu combo Se eu passo com uma de Barrier e seguro um turno Tem horas que a Red Setada fazendo a Quimera no meu turno Consegue me parar e não deixar eu matar ele Então, antes, eu seguro dois turnos É o que eu preciso pra ganhar o jogo Eu achei ela muito boa Entendo No final das contas O Mystic Mine no seu side deck Mesmo com ele não tendo vindo Você acha que era correto alterar ele pro Dimensional Barrier? Cara Eu acho que poderia ser, sim Porque eu quase não peguei nenhuma matchup Que eu... Eu peguei, tipo, zero Despies nesse torneio Ainda na discussão do Latin Storm O Bird Up, ele é um deck que, historicamente, ele não usa muitas espelhas A gente viu, ao longo do seu deck Até tem ali as Bird Calls, Disares e tal Só que de essencial mesmo É mais ou menos por aí E é tudo suporte Você acha mesmo que valia a pena jogar ao redor? Você acha que a galera não ia se tocar disso? E ia dar o antispel contra você? Meu amigo Eu perdi a partida O game 2 do Top 32 Tomando um antispel com full spell na mão Que azar, né? E como é que foi o Top 32? Conta pra gente Cara, eu peguei uma matchup Que eu nunca imaginei pegar aqui na minha vida Eu peguei um Chaos Thunder Dragon com Rocket E... Simplesmente eu ganhei no dado Comecei Ele não mostrou o deck Ele tinha um número grande de cartas E eu falei Pô, esse cara deve estar de punk Tá com 50 cartas, né? 50 cartas 50 cartas Não tem como ser outro deck Que não o punk, né? Ou É Tem algumas outras opções Mas sei lá, cara Aí eu saí de aí O Token Collector Ele não tinha mostrado o deck Ele começou E deu Especial Thunder Dragon Dark Aí eu chorei Com o meu Token Collector na mão E ele sempre veio Aí você perdeu o game 1 Ah, imagina o game 3 Como é que foi? Game 3 Cara, foi um famoso Isso não tive Não teve como Eu também fui um pouco ganancioso Eu podia ter feito uma polusa Em alguns momentos ali Eu acabei segurando E acabei tomando um Nibiru Que eu não precisava ter tomado Mas é foda também Porque quando tem um deck de combo Você espera que esse deck Não caiba muito a Hand Trap Ainda mais um Thunder 50 cartas E a quantidade de vezes Que eu tinha a opção De fazer a polusa na mesa E ele não deu o Nibiru nelas Eu acreditei que ele realmente não tinha Eu no lugar dele Eu teria dado muito antes Entendo E aí você fala Ah, mano Como o cara não deu Ele não tem mesmo E vou seguir jogando aqui Pra aumentar o teto, né? Isso Às vezes acontece Mas às vezes não é nossa culpa Alguns jogos que a gente perde Aí eu acabei perdendo Simplesmente porque ele tinha Zero Boros no extra deck E conseguiu dar Snow Duas vezes na volta Meu Deus do céu Desesperador, né, cara? Desesperador, cara Bom, você quer falar Alguma última coisa? Mandar um último recadinho Pra alguém? O que você prefere? Só agradecer o pessoal aí O pessoal de ATAF E é isso aí, cara Bom, do fundo do meu coração Parabéns pelo seu top De verdade mesmo Ano que vem tem mais Vai pro Chile? Não vou, cara Sem dinheiro Sem condição É O universitário é foda, né, mano? Pedro, meus parabéns Eu também tenho um casamento Em aboço, então Pedro, meus parabéns mesmo E agora é isso Rumo ao próximo torneio que tiver, né? Valeu, galera Tchau, tchau Adeus